O fisioterapeuta é um profissional da área da saúde e sua intervenção compreende o uso de métodos e técnicas para promover a prevenção, recuperação e melhoria da função física. Ele é capaz de avaliar, elaborar diagnóstico fisioterapêutico, interpretar exames, eleger e executar os tratamentos fisioterapêuticos pertinentes a cada situação, estabelecer prognóstico, emitir laudos, decidir pela alta fisioterapêutica com o objetivo de preservar, desenvolver ou restaurar a integridade e a função de diferentes órgãos e sistemas. O fisioterapeuta pode exercer as suas atividades no setor público e privado, como em hospitais, clínicas, consultórios, instituições de ensino, centros esportivos e de reabilitação, nas Forças Armadas e até mesmo como perito judicial, além de diversos outros ambientes de trabalho. O curso de fisioterapia da Universidade Federal do Pampa é ofertado no campus uruguaiana, em turno integral e com duração de 10 semestres. O ingresso ao curso se dá via SISU, por meio das notas do Enem, e ao final do curso, o aluno receberá o título de Bacharel em Fisioterapia. No curso de fisioterapia da Unipampa, os conteúdos curriculares contemplam as ciências biológicas e da saúde, as ciências sociais e humanas, a saúde coletiva e os conhecimentos fisioterapêuticos. O aluno vai ter contato com disciplinas das áreas de fisioterapia cardiovascular, fisioterapia esportiva, fisioterapia do trabalho, fisioterapia neurofuncional, fisioterapia respiratória, fisioterapia traumato-ortopédica, fisioterapia em saúde da mulher, fisioterapia em terapia intensiva, entre outras. Elas irão o qualificar para prestar assistência fisioterapêutica à população em geral, com foco na integralidade dos sistemas e em todos os níveis de atenção à saúde. Os alunos do curso de fisioterapia da Unipampa têm a oportunidade de atuar em estágios supervisionados por professores e fisioterapeutas que compõem o corpo docente e técnico do curso. Eles acontecem em diversas instituições da cidade, tais como os hospitais Militar e Santa Casa de Caridade da Uruguaiana, na APAI, no Porto Seco Rodoviário, nas unidades básicas de saúde do município, além das dependências da própria universidade e dos laboratórios do curso de fisioterapia. Ainda é possível participar de projetos de ensino, pesquisa e extensão de forma voluntária ou como bolsista de graduação. Para mais informações, basta acessar a página do curso de fisioterapia no site da Unipampa. Enimportando o curso de fisioterapia, o curso de biology, ou como molest augmentificado